Sejam todos muito bem-vindos à Casa Canon. Meu nome é Valentino Mello, sou fotógrafo profissional. Trabalho com vídeo também e hoje eu vou mostrar pra vocês duas câmeras que chamaram muita atenção. E o SR5 e o SR6. Obrigado. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Valentino e a convite da Canon, eu trouxe aqui a R5 e R6, duas mirrorless full frames que foram lançadas esse ano. São câmeras incríveis com recursos muito interessantes. Eu vou falar um pouquinho pra vocês. Muito bem. Sem mais demoras, vamos falar. O que me chamou muita atenção nessas câmeras é que elas são muito híbridas, né? Elas conseguem atingir uma gama muito alta de profissionais. Ambas trabalham com processador Digic X. Ele também equipa um DX Mark III, que é a câmera top de linha do segmento DSLR. As duas também estão com joystick na parte de trás. E o botão AF1 foi remanejado mais perto do joystick. O dial também, a rondana traseira voltou. Facilita bastante essa questão de abertura ou qualquer outra função que você queira atribuir pra eles. Bom, vamos falar um pouquinho sobre baterias agora, né? É uma bateria nova, LP6NH, que tem uma autonomia de 14% a mais do que a LP6N, que vinha na EOS R. Ela tem esse holograma aqui também, que dá pra diferenciar uma da outra. Mas você consegue trabalhar com a LP6N ou até mesmo a LP6 em ambas as câmeras. As duas têm um novo grip, que é o BGR10, que você consegue trabalhar tanto na R5 quanto na R6. Ambas têm dois slots de cartão. Saúde! Se você já gostava do Dual Pixel anterior, as duas já estão trabalhando com o Dual Pixel CMOS F2, que é uma versão muito aprimorada e muito mais rápido pra foco. E outro feature bem interessante que eu achei é o IBIS, que com ele você consegue compensar alguns movimentos que você faz tanto pra foto quanto pra vídeo. Com uma lente adequada, como é o caso da RF 24-105, que é a lente do kit, você consegue até oito stops de estabilização. A OS R5 tem 45 megapixels e ambas conseguem trabalhar com o modo crop. Como elas aceitam lentes EFS com adaptador, você consegue ativar esse modo crop mesmo com lentes EF ou RF, que são feitas para um sensor full frame. Sem contar também que ela tem 100% de cobertura no sensor pra foco. As duas conseguem tirar 12 fotos por segundo em cortina mecânica. Com a cortina eletrônica, você consegue tirar 20 fotos por segundo sem ruído nenhum. Aprovado! Pra esporte também, vida selvagem, detecção de olho foi implementado nas duas. Eu acho bem interessante, porque ele tem a versão detecção de olho para animal. Então se você tá fotografando uma ave ou algo assim, ele vai funcionar e vai funcionar bem. Ela tem um botão de pré-visualização de profundidade de campo aqui do lado, perto do grip. Então é bem confortável apertar. E ela também tem o bracket de foco, então você consegue ter umas fotos muito demais, cara. Se inscreva no canal e deixe seu like. Algo interessante que a R5 tem, que a R6 não tem, é o memory recording. Então você consegue gravar uma extensão de áudio para alguma foto que você tem alguma particularidade, assim, pra te lembrar de alguma coisa na hora de enviar pra um cliente ou algo assim. As duas conseguem gravar 4K. Porém, a R5 consegue gravar 8K em RAW. É que ela consegue fazer um oversample de 8.2K em 4K. Então fica um 4K com uma qualidade muito nítida, muito boa. Na R6 também consegue fazer isso, só que como ela tem um sensor com menos megapixel, ela vai fazer um oversample de 5.1K pra 4K. Eu acho interessante ter cada vez mais features da linha de cinema nas câmeras da SLR ou nas mirrorless também. E as duas agora, elas estão trabalhando com zebra, que é muito mais fácil pra saber onde você tá perdendo informação. E apesar de ter o mesmo processador, o ISO na R6 consegue ganhar um ponto a mais de luz. Expandido, ele chega a 204.800, enquanto a R5 chega em 102.400. E ela também tem um burst bem interessante de 180 fotos em RAW de uma vez, sem travar. A R6 vai conseguir fazer 240 fotos em RAW, então, por ter um sensor com menos megapixel, acaba deixando você com mais possibilidades de tirar mais fotos, que nem um DX Mark III. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem muitas informações que, infelizmente, não dá pra compartilhar aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Tá certo? Até a próxima, pessoal!